Vai, já? Fala pessoal, hoje nós estamos aqui na Guiana, que letra nós estamos aqui na... Fala, velho! Nós estamos aqui aqui não é Brasil, meu amigo, aqui é Guiana mas aqui tem picanha, meu amigo ó, tem picanha e não é do Lula não, o presidente aqui não é o Lula aqui o pessoal aqui é o Guianense aqui, meu amigo aqui nós estamos aqui na Guiana hoje só no churrasquinho aqui, ó mostra aí a caixa olha só dentro da caixa, pessoal uma picanhazinha aí de primeira aqui na Guiana, que letra e aqui não é do Lula não, que aqui o Lula não tem nada a ver aqui aqui é do Guianense mesmo Guianense aqui gosta igual brasileiro gosta de passar bem só da picanhazinha, aí nós passamos aqui uma faca aqui do Wolverine na bichinha aqui, a bichinha vai do Lula de Ciano né, pessoal e mais depois a gente está botando uns vídeos bacanas aí para vocês aí ver o assado daqui da Guiana como é que é o churrasco da Guiana de letra, hein beleza? olha aqui, ó picanhazinha aqui olha aqui, ó uma curatinha olha aí, ó isso aqui, minha amiga é da Guiana pãozinho de alho vem do Brasil entendeu? aí o Guianense gosta nós também não fica atrás mas é o churrasqueiro dos Guianenses beleza? mas depois a gente vai botar uns videozinhos para vocês aí se inscreva no nosso canal um abraço e aí e aí e aí